Música 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 Gente, então nós vamos começar passando um corretivo ali em toda a pálpebra Pra poder fixar melhor a sombra, né? E eu vou usar hoje a paletinha da Belly Angel Esse tom de laranja, né? É um marrom alaranjado, não sei exatamente Mas enfim, vamos esfumando o canto interno e externo Em todo o côncavo Depois eu pego essa sombrinha branca E aplico ali abaixo da minha sobrancelha E aí eu venho com essa sombra marrom E outro pincel de esfumar Esse pincel é um pouquinho mais pontudo E eu marco só ali a linha do côncavo Agora eu pego um corretivo Esse é o da Bruna Tavares E eu faço um cut crease Sem me preocupar em ficar muito certinho Eu vou demarcando ali Devagar E aí depois eu volto com o pincel daquele marrom E vou esfumando aquelas beiradas ali Pra ficar mais bonito Aí eu pego esse pigmento Da Contém 1 grama Ele é amareladinho E aplico por cima onde eu passei esse corretivo E agora eu faço o meu delineado Com o delineador em gel da Inglot Faço um delineado um pouquinho reto, né? Sem ser muito puxado pra cima Máscara de cílios Pra poder preparar Pros cílios postiços E os cílios que eu aplico É esse da Playboy Voltando com a pele já Com a base Eu aplico o lápis preto Na linha d'água E borro um pouquinho pra fora Depois esfumo E esfumo também Com uma sombra preta Pra poder selar esse lápis E aí depois Com outro pincel mais fofinho Eu esfumo abaixo desse preto Com a primeira sombra Que a gente usou Pra poder dar um acabamento Mais bonito Máscara de cílios Embaixo E depois eu uso O pigmento que eu usei No olho Ali pra dar um pontinho de luz Fica muito mais bonito Aí eu faço o contorno Do rosto Decidi fazer junto com vocês Esse vídeo Pro vídeo não ficar tão rápido Porque essa maquiagem É muito simples Esfuma só Um pouquinho aqui Um pouquinho ali E faz um delineado E pronto Já tá pronto Eu aplico esse blush Da Tarte Rosinha A minha aguinha Da Rino de Espirro E depois eu uso Esse iluminador Da Anastasia Beverly Hills E com a pele ainda úmida Eu aplico esse iluminador E aí ele fica bem Power Agora eu aplico O batom da Bruna Tavares Esse é o Samara E é esse o resultado Da maquiagem Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Eu achei muito simples De fazer Sexy Marcante E Espero que vocês Tenham concordado Comigo né É isso Então deixa o seu like Se você gostou Pra me ajudar Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Beijos Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau